Bote a boca no trombone. Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, trazendo informações pra vocês a qualquer hora, em qualquer lugar. Pessoal, a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria está nesse momento na Cipriana da Rocha, onde foi chamado pelos moradores pra registrar um problema que se arrasta mais de meses, esgoto a céu aberto. E moradores relatam pra nós que a Corsã esteve aqui, fez uma limpeza num bueiro ali, só que limpa e o bueiro já começa a saltar pra fora de novo. E esse problema já se arrasta mais de meses, e moradores relatam que crianças brincam nesse esgoto. Isso é perigoso. Então, assim, a Rádio Web Região Oeste de Santa Maria está trazendo a público pra ver se resolvem essa situação. Porque, lamentavelmente, isso como os moradores relataram pra nós, ela se arrasta mais de meses. Então, assim, ó, aqui eu vou mostrar pra vocês, tem uma criança ali, e eu vou mostrar pra vocês, olha da onde sai esse esgoto. Sai dessa tampa, que é da Corsã. Então, a Rádio Web vai entrar em contato com a Corsã, com a Prefeitura, pra ver se a gente consegue resolver essa situação. Porque vocês estão vendo esgoto, o fedor aqui é insuportável. Então, queremos uma solução. Os moradores estão indignados porque não tem pra onde recorrer. Já fizeram ligação pra Corsã, já avisaram a Prefeitura, e ninguém resolve nada. Então, a Rádio Web está, mais uma vez, trazendo informações pra vocês, e vai continuar batendo nessa tecla até resolver essa situação. E isso já se tornou uma situação de calamidade pública. Olha só, gente. Olha só. Olha só a situação. Esperamos que seja resolvido isso o mais depressa possível. Rádio Web, região Oeste Santa Maria, trazendo informações pra vocês a qualquer hora, em qualquer lugar.